Olá malta do YouTube, estou então aqui de volta ao GTA San Andreas Definitive Edition pessoal. Estou então aqui de volta com mais um vídeo e vou então continuar onde fiquei. Estou aqui no Ganton, aqui no becozinho da Grove Street. Juntamente aqui com o pessoal da gangue do Grove Street. E já tenho aqui novas missões disponíveis. Tenho ali uma missão disponível com o Big Smoke e tenho uma com o Sweet. Mas acho que eu vou fazer primeiro a missão do Big Smoke. É, primeiro vou fazer a missão do Big Smoke. É isso mesmo. Vamos fazer primeiro essa missão. Vou pegar aqui o carro. E... Vamos lá para a missão do... Do Big Smoke. Do Big Smoke. Do Big Smoke. Vamos fazer aqui. Ou de loco. Sim, você conhece que Jeffrey já foi alguém que foi uma pessoa por três semanas, não é? Eu sei. Ei, o que é, CJ? O que é? O que é, cara? Quer ir para a prisão? O que? Não, pegue a Jeffrey. Ele está se aproximando hoje. Quer ir para a rodar? Sim, claro. O que é Jeffrey? Ele está se aproximando de qualquer forma. Vamos falar sobre isso depois, cara. Vamos para a rodar. Estamos tarde. Vamos buscar o Jeffrey. Oh, alguém chamado Jeffrey. Quer ir para a carreira, carrega, 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 carrega ou alguma outra coisa. Wow. Você pode matar uma, cara? Bem, então é, então o Jeffrey agora é conhecido por Ogilock. Vamos lá ver quem que é, este Ogilock. Eu sei quem é, não é? É uma das personagens, é capaz de ser o maior cromo, mas do maior cromo que eu alguma vez vi num jogo da Rockstar. Ei, onde aquele fúio foi? Olha esse fúio, cara. É uma das personagens que te gostou do meu. É uma das personagens que você gostou do meu. Eu sei que aquele fúio não pode ser simples. Ei, o que aconteceu com você, Jeffrey? Ei, cara, é o Ogilock, homie, Ogilock! Ah, ah, my bad How was it though, homie? Man, what you think? How was it? Hey, chill out, dude So what you wanna do now? Man, I gotta kill some chola motherfucker He was dissing me, man Hey, Jeffrey I thought you was going to, uh, college Man, fuck you Motherfucker done stole my rhymes He's in East Flores Hey, give me a strap Man, won't you stalls out with that shit to get in the car, fool Money Money, with you Right, though What's your plans, big gangster? Now you a free man and all Man, I ain't free My baron office aligns me up with a job Motherfucker always trying to keep a player dead You got that right? Still, ain't so bad I'ma be a hygiene technician Coming up in the world, huh? Just a stepping stone to greatness Técnico sanitário Resumindo, vai trabalhar nas limpezas Mas pronto Vamos lá então Seguir aqui o caminho Vamos entrar aqui na zona dos vagos Não estou a erro Ah, não vou seguir o GPS Vou, vou por aqui Conheço bem Conheço bem aqui os cantos à À cidade Lembrou-me tão bem do Do mapa Eu tenho este O sol está prestes a nascer Está aqui uma certa claridade Bem E ali está Seis onde eu tenho que parar Mano, isso é o lugar Não é esse vagos? Mano, eu não me dico a s*** Eu sou um gangsta Vamos lá, vamos deixar o Loke Para lidar com o Casanova Ei, eu vou ficar com o Jeff Eu quero dizer, Loke Ok, ótimo Eu vejo vocês de volta no set Bem Vamos lá A ficar com este carol, meu A sério Freddy Eu vim para você, você Mãe, Loke Hold up Jeffrey, você tem a errada A ideia, cara Isso foi apenas uma coisa de prisão Eu tenho muitas meninas O que é que eu estava no exterior Eu não preciso de seu c**** Vem me ignorá-lo CJ, eu não sei o que ele está falando Ei, eu, dê-me-me as minhas regras, você c**** Eu sou gangsta Você tirou o suave, sugar Eu não sei nada sobre nenhum regras Ei, ei Mãe, o c****** é muito engraçado Ei, Loke, volta aqui Lá vai o Ei, eu, volta-me, CJ Eu tenho que proteger o meu amigo Bem, vamos lá apanhar este gajo, meu Uh, chase-me, chase-me Ih, bem, já atropelou Bem, mas isto Bem, atropelou um gajo dos balas Por isso está-se bem Este gajo atropela toda a gente, ou o quê? Então, pé Vai, isso mesmo, Jeffrey Para no gajo Come on, honey I'm losing my patience Ah, estás a perder a tua paciência Devagar Opa O que aconteceu na moto é preciso ser Ter alguma tensão Ai, ai, ai Agora ainda precisa ter maquina de descida Mas é maluco Ai, é bem Aquele traficante já era, meu Agora soube, também estou a disparar Ai, eu não, a sério Eu não acredito Ah, falhei a emissão Eu não acredito, pessoal Ok Bem Confirmar Sim Ah, ok Começa daqui Ok A gente já viu aquela parte Agora Oh, mocha Machado-me, mocha-me Machado-me Ah, relaxado Ah Achado vorher Espera daqui Não falhar Ah 악 Títuloю Espero não falhar Espero melhor Amor Eu não imagino Eu não falho Eu nãoaby Amor Eu não posso Quase Quem eram Se conduzir a moto Conduzir aqui a moto não é fácil Jesus Depois esta moto parece que falha de propósito Sério Eu pensei que você era o rei, Cupan O gajo leva tudo a frente O botador já esta a pegar fumo Ai 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 a sério não vou falhar esta missão outra vez A sério meu Para depois ver os carros parece que me estão descontra-me de propósito No Oi, Jeffrey Oh my good God Ah, fiquei sem munição meu É a tua sorte É a tua sorte meu Ei baby Muda os sweet cheeks É a tua sorte meu É que eu fiquei sem munição Filha da mãe meu É de propósito meu Manda-me com a bicicleta Manda com tudo meu Ai 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 Temos de passar aqui mesmo no meio do terreno das balas Ares Oh ah, malta dela ali a pegar fumo Ok, o gajo agora vai parar ali à frente Tem ali um Vai dar ali uns mitrass com ele Ok, gente vai Vai se precaver Ai que é sério? Oi, ai, ai Na minha vida, irmão Você quer que isso fique mais buraco? Boa Boa Consegui Não diga uma coisa malta, CJ Ha, ha, ha Você é um solido? Ei, eu gosto de uma bonita moustache para mim Eu mantenho a verdade, além de vocês fãs 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 Vem, gangsta, vamos voltar para a árvore Não, eu não posso, eu tenho que ir e sign-in para esse diabo trabalho Qualquer que você quer, você quer ir de qualquer maneira? Claro que coisa, vamos rodar Ei, levam-me para a burguesia de Marona Ixi, cheval Não, não, não Estou mesmo Estou tão... Estou tão... Estou tão geloque, meu Olhar-me-lhe vida Isso Estou ok a ir embora Estou a cair embora Estou a cair, cara Olhe até você Certo, todo musclão Mano, eu tenho 17 anos atrás Poder ter feito isso ali Porque eu fiz isso em trânsito É o Guilherme! Sim, acho que é. Gangster! PQ A Bíblia! A bíblia! A Bíblia! A Bíblia! Seria um estrangeiro, foda-lhe? Sim, com certeza. Vejo-te ao redor. Como uma quarta-lheira. Depois... O que deseja o senhor? Epá! Mundo de carna. Três. Chega perfeitamente. Três está perfeito. Bem. E já fiz então aqui a primeira missão. Neste vídeo. Falhei porque caí lá do viaduto. É... Infelizmente... Está aqui uma casa à venda. Se calhar... Vamos lá ver esta casa aqui. Vamos lá ver esta casa aqui. E... Se der já para comprar era ótimo. Deixar aqui o sítio a descansar um bocado. Ah, já recuperou. Boa. Ah, dez mil. Dá para comprar. The American Dream. Ok. Ganhei. Acabei de ganhar um... Acabei de ganhar aqui um troféu. Desbloqueei. Desbloqueei o... The American Dream. Desbloqueei aqui a minha primeira ca... A minha... Segunda casa, né? Neste casa... Pronto. Segunda... É a segunda casa. Mas é a primeira propriedade do CJ. Nada mal. Quartinho e tal. Ver também como é que estão os interiores aqui na... Nesta... Remasterização. Ah, os interiores até estão à maneira, por acaso. Ah... É, então. Este quarto está... Sem dúvida. Bem, dar aqui já... Um save game. Pronto. Já gravei aqui. E agora, pessoal. Vou arrancar... Se calhar para mais uma missão. Vamos ver... Que missões é que eu tenho disponíveis. Eu acho que tenho missão disponível... Não sei se... Será que já tenho missões disponíveis com o... Não. Tenho uma com o Big Smoke. Ou G-Lock. E Big Smoke. Acho que vou voltar... Vou voltar então. Vamos fazer mais uma missãozinha com o... Big Smoke. Ah, esse mesmo. Vai aí. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vamos amar aqui este carrito. E vamos seguir viagem até ao Big Smoke. Ah não. Está lá o Big Smoke. Está lá o Sweet. É. Também posso ver aqui no mapa. É verdade. Ah não. Tenho missão com o Big Smoke. E tenho com o Sweet. Ah. Estão sendo assim. Vou fazer missão com o Sweet. A do Big Smoke fica para o próximo vídeo. Os dois. Pagando da Vigione. O que é que estou a fazer, meu? Estava enganado o caminho. Blah, grá. Estes, estes, não é precisos... Estes, não é precisos... Não é preciso de... De pôr o GPS aqui no... Não preciso de pôr o GPS aqui no jogo, porque eu conheço tão bem o caminho, os caminhos. E lembra-me bem. Ah, estou a chegar aqui quase perto da Grove Street. Vamos então para a próxima missão. E cheguei. Ei, homie, o que é? Ei, o que você está dizendo sobre mim, cara? Sup, mano? Eu estou dizendo que o East Coast te faze de pôr como um idiota, cara. Man, você sempre vai cair em caras e coisa. E por algum motivo agora você está de volta. Tudo isso é o CJ pôr aqui e o CJ pôr aqui. Bullshit. Man, por que você só toma isso fácil? Sem desrespeção, mano. Mas você não pode pôr de pôr por coisa. Obrigado, mano. Não, não, não. Diga o que você realmente quer dizer. Você é tão bom governo, homie. Você tem que rodar a shotgun. Show CJ o que está errando. E você sabe algo? Você está certo. GSCJ, você pode rodar, homie. Ele está caindo. O patamento. Está todo chapado. O Rider. É agente de carro. Onde estamos indo, homie? Roland Heights Ballas Country. Faz-nos um pequeno drive-by, homie. Você sabe algo, mas de fato? Você é o chauffeur para esse pequeno carro. Vamos lá. G, obrigado G. Só não desrespeçam como nenhuma comida. O que é que estamos indo? Ok, estamos aqui... Vamos até ao bairro do... Vamos até aqui à zona dos Ballas. Hum... Está a mexerar que vamos... É, eu acho que vamos... Mas é... Vamos atacar aqui uns Ballas. Sim, a bola está na terra. Você está prontinho? Sim, para o que eu estou prontinho. Carl, concentra-se na condução e nós vamos cuidar do chute. Escute o cara, cara, e tenta não nos colocar em um árbitro ou algo. Sim, se o carro parar, nós estamos mortos. Ok. Então vamos ver isso. Já está. Lindo. Isso mesmo. Serviço de limpeza aqui aos balas. O que você está esperando, CJ? Arrata-nos um pouco de balas para o que você quer. Olha, olha, olha este, olha este. E já foram Estes já eram Bem Ok, vem a polícia Vamos lá para a oficina de pintura O mais depressa possível Vamos para a oficina de pintura Ia, bem Bem, tem que ir para a oficina de pintura E é nestas alturas que o carro Dá-lhe para ficar mais descontrolado Espero não apanhar mais nenhum carro da polícia aqui perto Filha da mãe Filhas da mãe da polícia Ah, os chatos do caraças, meu Vem-me na cara deles A maior treta A maior treta deste GTA é isto Pintura é cortesia É, pintura é exatamente igual Mas a polícia não vai reconhecer Porque por milagre Por alguma intervenção divina É É, o que ele merece é ser ignorado Dá-lhe para dizer Eu vou, eu pinto o carro Ou seja, pintamos, pinta-se o carro Sai-se da oficina E os polícias no GTA viram todos Stevie Wonder Acerto E está feito Está feito E está feito Então veja-se por agora CJ Yeah, yeah, para certeza Você sabe isso Eu vejo-vos depois Aqui, pegue isso Vem-se 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 E já anda aí o tal helicóptero Que eu estou a ouvi-lo Missão cumprida, pessoal Mais duas missões aqui feitas Mas eu, antes de encerrar o Se calhar antes de encerrar o vídeo Vou fazer aqui uma coisa Vamos até a academia Até o ginásio Vamos até o ginásio Vou fazer aqui um pouco de melhoria Ao CJ Vamos fazer aqui, melhoria Vamos fazer aqui, melhoria Vamos fazer aqui Como é que está a musculatura, a musculatura, ah não está muito ainda no máximo Então vamos, vamos levantar aqui mais uns pesos, vamos No máximo mesmo Apenas um de nós está saindo disto 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 Vamos lá encher aqui mais um bocadinho Ah, agora já posso aprender golpes na Academia Então senta-se assim e vamos aprender Você não vai colocar uma roupa em mim E cheguei ao meu limite Ah, está mal não Ah, já começa a sentar ali um certo capital aqui no CJ Vamos aqui Vamos lá aprender aqui Oh, está bem tramado Opa 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 O cenáriozinho do homem É Doc Lynch Opa Opa Evite Cuidado! Eu te ensino, eu não me fico! Xiii, coitadinho! Vem para o... Vem para o que? Cuidado, filho! Corre, filho! Há estás, meu! Que é, oh! Dei ali uns bons socos! Bem... Agora vou... Vou então encerrar... Vou então gravar o jogo e encerrar este vídeo por aqui, pessoal! É isso mesmo! Vou ficar por aqui neste vídeo Em que fiz então mais duas missões aqui no... GTA San Andreas Definitive Edition Vamo lá então! Vamo lá então! Vamo aqui... À casa do CJ! E vamos dar aqui um save game! Do G-Lock! E... É isso, pessoal! Vou ficar então por aqui neste... Neste vídeo! Já sabem? Já sabem como é que é? Deixem o vosso like se tiverem gostado! Comentem o que quiserem! E é tudo, malta! A gente te vê se então no próximo vídeo! Tchau! Fiquem bem! Tchau! Tchau!